Salve dorks! Beleza? Acredito que se você clicou nesse vídeo, você também já se perguntou a mesma coisa. Que diabos é Visualizer? Afinal, vimos vários clipes com essa nomenclatura entre parênteses. E para ser mais direto, vou te dar a resposta bem resumida. Visualizer é um clipe sem roteiro e de baixo custo. Se era essa a sua dúvida, é isso. Porém, se quiser saber um pouco mais do contexto histórico, prometo ser breve e não ocupar muito seu tempo aqui. O conceito Visualizer surgiu em 2012 e para ser mais exato, 30 de janeiro de 2012. Nesse dia, a MSN anunciou o lançamento do Visualizer, uma ferramenta que gerava automaticamente clipes para as músicas ouvidas no seu streaming. Para tornar o efeito possível, o serviço buscava a letra das canções no Flickr e exibia automaticamente o melhor resultado encontrado. A seleção das imagens era feita totalmente aleatória. Uma mesma canção poderia ser reproduzida infinitas vezes sem deixar de oferecer alguma novidade. Com a entrada de novos streamings, o conceito ficou meio esquecido. Afinal, era só uma forma da plataforma apresentar suas músicas. Outras plataformas chegaram com o pé na porta trazendo facilidades de ouvir suas músicas em qualquer lugar, estando ou não online. E depois que o conceito se popularizou, eles apenas incluíram dentro dos seus apps. Hoje, muitos artistas usam e abusam desse conceito para incluir exclusivamente nesses streamings. Bom, em 2018, o Visualizer começou a ganhar forças quando Jaden Smith, que também ajudou a popularizar esse formato, nesse mesmo ano, começou a lançar alguns vídeos nesse estilo. Um grande sucesso desse formato é a música Peace of Heart, da banda Medusa, que já passa dos 150 milhões de views no YouTube. E se você assistir, vai perceber o quão simples, mas muito artístico ele é. Visualizers são vídeos ou animações, assim como é muito comum nos streamings de lo-fi, por exemplo. Eu acredito que você já tenha se deparado com esse tipo de vídeo, sem narrativa, que acompanha uma música, muitas vezes em looping, mas não necessariamente em looping. Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Inicido, Caetano Veloso, Marina Senna, Ana Vitória, e esses dias, e o Vim da Glória Gruva, maravilhoso. Enfim, são apenas alguns dos muitos artistas que lançaram álbuns ou singles, cujas faixas são acompanhadas por vídeos nesse formato. Tá certo, agora que você conhece o conceito, a origem, a popularização, e sabe que muitas artistas de renome nacional e internacional fazem, Por que se popularizou tanto? E qual é a vantagem? Ele se popularizou muito mais durante a pandemia, porque era uma forma dos artistas fazerem algo mais simples, e se manterem ali para o seu público com novidades que iam além da música e das lives que era onda naquele momento. A vantagem já disse no começo, é um vídeo de custo-benefício. Vamos dizer assim, você não precisa de um contexto ou de um clipe mega roteirizado, pode ser uma animação bem simples que faz looping de uma cena, ou alguma logo que contenha alguma representação rítmica, pode também ser uma cena simples, sem animação, tá? Um looping, ou várias cenas que você juntou de turnê, com familiares ou amigos, pode também ser a mistura de tudo isso, você decide. Agora que você já sabe que o Visualizer veio para ficar, e que seu custo-benefício é uma ótima opção, bora fazer o seu? O que você já sabe que o Visualizer veio para ficar, Obrigado.